Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Esperamos que todos tenham tido um dia dos pais agradável, de gratidão por esse indivíduo que participa das nossas vidas, independente da história que tivemos com eles, pois o fato de estarmos encarnados demonstra que tivemos um pai biológico. Então, só por esse motivo, já temos a nossa gratidão. Eu estou com o meu aqui do lado, gravando esse programa, Geração de Pai para Filho, no Culto Cristão no Ar, e vamos hoje continuar estudando um tema que tem até a ver com o Dia dos Pais ainda, que está no capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral, e vamos falar sobre abandonar pai, mãe e filhos. Nós estamos também com a participação da minha sobrinha Evelyn, que mora em Belo Horizonte, e vai fazer a leitura da página. Do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, página 59, Renúncia, capítulo 23, e tem 5. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da boa nova, e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com o teu coração na senda redentora, e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma, ante o sol da verdade, e ajuda teus amigos. Renuncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante, eis que estarei convosco até ao fim dos séculos. Emmanuel Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, te agradecendo primeiramente, esse dia, esse domingo, que é tão importante para nós, Pai, Senhor. Mas também abençoa os filhos que perderam seus pais, principalmente os mais recentes. Também, Senhor, queremos pedir pelos pais que estão chorando a desencarnação dos filhos, porque sabemos que é triste, Senhor, chegar a uma data como esta e ver a ausência daquele que está sendo homenageado, Senhor, ou homenageado sem a presença dos filhos. Portanto, abençoa a todos, inscritamente, abençoa, Senhor, a nossa emissora, que nos possibilita falar do teu evangelho para os lares, sintonizados conosco, e que esses lares também sejam abençoados hoje e sempre. Então, como nós já falamos no início, para que os ouvintes possam se situar, e aqueles que gostam de acompanhar com o livro, já está com ele aberto, nós estamos no capítulo 23 do Evangelho, itens 4, 5 e 6, que tem como título Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Diz, primeiramente, o Evangelho de Mateus, aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Em outra passagem, registrada em Lucas, está registrada assim. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida é eterna. E na terceira passagem, também em Lucas, disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então são três passagens diferentes do evangelho, as duas primeiras guardam bastante relação. Estão falando, Jesus está falando para pessoas que, de certa forma, já deixaram para trás a família para segui-los, e ele fala num sentido de consolo para essas pessoas, de compensação. Elas estão deixando a sua família, mas estão ganhando muito mais, que é a vida eterna, a herança na vida eterna. Um exemplo que eu me lembrei agora foi de Matereza de Calcutá. Ela era europeia, a família tinha uma certa posse, não sei se era muito rico, mas de qualquer maneira não faltava nada a essa pessoa, mas ela deliberou em Pará, Índia, um país completamente diferente da Europa, uma cultura totalmente diferente para ajudar aquelas criaturas que eram os Páreas, que eram até por lei, devido a uma religião que era mal interpretada, em relação à questão da reencarnação, do karma, como é a palavra que eles usavam, que era a lei de causa e efeito, e ela foi para lá para ajudar as pessoas que realmente precisavam de uma mão amiga, de um carinho. Então, ela abandonou, de certa forma, a família para seguir um chamado de Deus. Então, agora vem o comentário de Allan Kardec, para, à luz da doutrina espírita, explicar essas passagens evangélicas. Então, diz aqui, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, a gente já esclarece aqui, porque a gente vê, inclusive eu estou lendo agora um livro sobre Jesus, escrito por um escritor que é espanhol, mas ele quando escreveu o livro estava radicado aqui no Brasil, e ele fica muito preso às palavras, e não vejo o que Jesus queria levar com aquela forma de dizer, né, que Jesus sempre procurava dar exemplos assim, usando metáforas. Então, é importante que a gente realmente procure saber qual é o objetivo dessa passagem. então, Kardec López carece, né, que Jesus queria evidenciar os interesses da vida futura, e esses prevalecem sobre os interesses e as considerações humanas. Isso fica muito claro naquela passagem de Jesus, quando ele fala, cuidai primeiro das coisas do céu e das suas virtudes, e todas as outras lhes serão acrescentadas, né. Então, é a importância, é a prioridade que a gente dá às coisas na nossa vida. Não está dizendo que a família não seja importante, mas a prioridade é a vida espiritual, porque a família espiritual também é muito maior do que a família biológica, aquela que a gente reencarna, que é importante, mas nós não podemos deixar de entender que nós temos uma família muito maior, que é toda a humanidade. E continua o texto de Kardec dizendo o seguinte, não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria, né, por exemplo, se uma pessoa é convocada a lutar pela pátria, ela não tem que deixar a sua família? Então, é a questão da prioridade, novamente, que está sendo colocada. E, por exemplo, o pai dessa família foi o invadido, né, o pai sai até para defender a própria família, não só a pátria, né? Exatamente, sim. Tem um filme até que um general japonês fala isso, porque os jovens estavam naquela ilha de Yojima, no Japão, que era uma fronteira antes das tropas aliadas chegarem, nem o continente, né, e ele fala, a gente sabe que vai perder, mas o tempo a mais que a gente puder preservar as nossas esposas e nossos filhos, nós vamos lutar, né? É aquela coisa de realmente preservar a família, né? E, continua, censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos liames da amizade para cumprir um dever, essa questão do dever foi muito bem detalhada depois por Leão Deni, né? Ele tem um livro, inclusive, que fala só sobre o dever e Kardec também entra muito nesse tema, aqui no Evangelho tem um item sobre o dever, né? Que é aquilo que a gente tem que fazer acima dos nossos desejos pessoais. Quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, a gente deixa as nossas vontades, nosso conforto, porque nós temos um dever a cumprir, e assim, muitas vezes, é o chamado de Deus para as nossas vidas. É que, então, há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Um exemplo bem claro, né? Quando os jovens casam, eles não estão, de certa forma, deixando a família, eles não deixaram de gostar do pai e da mãe, né? Mas eles estão formando a sua própria família, né? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Isso aqui é bacana, porque nem a morte rompe as verdadeiras afeições, né? Através da imortalidade da alma, nós continuamos ligados aos nossos afetos. E aquela fase do Chico Xavier de receber as cartas, né? Aham. Exatamente isso, os filhos voltando para dizer para os pais que a vida continua. É, uma fase muito bonita. O afastamento não diminui o respeito, nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. O afeto continua, mesmo com a distância. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, que já foi comentado no programa passado, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com o mais forte razão, não seriam se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, ou seja, um exagero, quão imperioso é, para a criatura, o dever de ocupar-se com a vida futura. Aquela frase de Jesus que nós citamos, né? Cuidar primeiro das coisas dos céus e das suas virtudes. Aliás, poucos chocantes haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias, como as raças, se abastardam, desde que não se entrecruzem e, se não, enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. E aqui nós, me lembrei, voltando à questão de Jesus, né? Quando Jesus deixa Nazaré, ele vai cumprir a missão, que vem com uma missão maior, que é cuidar de toda a humanidade, né? Mas nem por isso ele deixou de amar a sua mãe. E quando a gente lê o livro Boa Nova, que é o capítulo que fala sobre Maria e a desencarnação, Jesus vem buscá-la, né? Então a gente vê que o carinho dele para com aquele espírito que na terra serviu para receber o seu organismo anseio, né? Foi o que ela amamentou, que criou Jesus, foi um amor muito grande, né? Mas era preciso que ele cumprisse. Ele veio à terra não para ser um filho apenas, né? A cuidar da mãe, mas foi um irmão para cuidar de toda a irmãdade. Exatamente. E só todos nós aqui. E toda vez que ele podia, ele voltava à casa, né? Os pais, eles estavam com os pais, né? Inclusive, José, ele herdou a profissão do pai, né? De carpintaria. Foi, assim, esse exemplo de pessoa ligada à família, assim. Mesmo tendo a família maior da humanidade para cuidar, né? Não descuidou da sua família. Aí termina Allan Kardec dizendo, aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno, que é o que faz a maioria das pessoas, né? Só querem cuidar das coisas da terra, das coisas imediatas, as passageiras, né? O Espiritismo, Dolas, faz ver de mais alto, mostrando-se, os do Espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se reobustecem da vida espiritual pela depuração do Espírito, verdade consoladora, da qual grande força aura as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Aqui está falando sobre a verdadeira família, que nós já comentamos, né? E ele cita aqui o capítulo 4, item 18, que é aquele que tem como título A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Aquele item fala para a gente que se a gente vivesse uma vida só, os laços de família estariam rompidos, né? Principalmente se a gente acredita que quem fez o bem vai para o céu e quem não fez vai para o inferno, né? Então as famílias estariam eternamente separadas, né? Ao passo que, com uma ideia da reencarnação, nós podemos retornar no mesmo ser familiar, programar novas vindas juntos à terra para aprender juntos, para colocar em prática determinada missão, determinar o plano de trabalho que a gente trata na espiritualidade, né? Até, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, aquilo que tem ocorrido muitas vezes, né? Um filho reencarnar no mesmo lar, com os mesmos pais, para ele aprender a perdoar o pai, que, por exemplo, deixou o lar na encarnação anterior. Exatamente. Então, são os mecanismos, né? E é interessante que, apesar desse capítulo 4, que fala sobre reencarnação, que é a vinda do Espírito aqui na terra, mas o processo também, ao inverso, também acontece, né? A desencarnação também não desfaz o laço de família. E, às vezes, as pessoas que estão do outro lado vão tendo cuidado da gente. E eu tenho exemplos concretos de uma de minhas irmãs que estão sempre me ajudando aí quando eu preciso. Já desencarnada. Já desencarnada. A gente tem também os exemplos dos livros de André Luiz, né? Que determinados Espíritos programam uma reencarnação para ajudar no resgate de um ente querido que ainda não encontrou ali o caminho do bem, né? Então, ela vem como mãe ou como filho daquele outro Espírito para poder ajudá-lo no progresso. E, então, fica assim entendido esse capítulo. Deus não quer que a gente relegue a nossa família, mas que a gente dê prioridade ao chamado de Deus em nossas vidas. Então, ao encerrarmos o nosso comentário aqui, nós sempre lemos uma poesia. E nós fizemos a poesia para esse dia que está acontecendo aí, né? Que é o dia dos pais. Então, dizemos o seguinte. Desde o tempo de Moisés, é muito tempo, se vai, o sábado foi dedicado para ser dia do pai, que pai maiúsculo, que é Deus, né? E passado longos anos e de muitos carnavais, um domingo de agosto passou a ser o dia dos pais. Uma justa homenagem a esta figura querida, aceitando nos acolher como um filho nesta vida. Lembre que a paternidade na terra é uma missão, educar o filho de Deus em mais uma encarnação. Aos pais avisados, uma pergunta não tarda. O que fizeste dos filhos que deixei a tua guarda? Aqueles que são atentos e dois filhos é cuidador, serão sempre abençoados por Jesus, nosso Senhor. E assim, Jesus, nosso amado irmão, Deus, nosso Pai, nós te agradecemos no final deste programa a oportunidade de estarmos encarnados através de um pai e de uma mãe que proporcionam a materialização do desejo de Deus de colocar os seus filhos na terra para aprendizado. A todos esses, a nossa gratidão aos pais e a todos os que estão nos ouvindo que assumiram esse compromisso de ser instrumento de Deus para a materialização dos seus sonhos, também recebam o nosso abraço, o nosso carinho, que sigamos juntos, amando a nossa família, aprendendo juntos e também não deixando de priorizar as coisas de Deus. Fica conosco, Senhor, durante mais esta semana, que estejamos juntos para mais um Culto Cristão no ar, que assim seja. Ainda em homenagem ao Dia dos Pais, vamos encerrar esse programa de hoje com uma canção de Robson Ribeiro, intitulada Meu Rebento, que fala da relação entre pai e filho. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Meu Rebento, deixa eu te dizer Meu Rebento, lago azul do meu viver Pudera eu ter todas as respostas pra te dar Pudera eu ser o sol e ter a luz pra te ofertar Meu bebê, deixa eu te dizer Que a vida é mais que possa parecer Mas que nunca preciso também crescer Pra amanhã soltar a sua mão no mundo e ver Que meu neném caminha então Homem de bem O sábio tempo Soube me responder Porque para os meus pais Ainda sou aquele bebê Que nem você Pois também eu Queria congelar o agora Pra eternizar Pra eternizar Teu sorriso banguela ingênuo Me pedindo colo Me pedindo alento Me pedindo colo Me pedindo alento Me pedindo alento Talvez seja cedo ainda Pra te contar Minha capa de super-herói Só você Só você quem vê Só você quem vê Mas o que há por trás dela A gente que constrói Se depende então de nós Vamos combinar assim Filhote amigo Filhote amigo Aprendo com você E você comigo Aprendo com você E você comigo Papai eu te amo Papai eu te amo Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Nesse mesmo horário Tchau Tchau